Não se assuste, porque a casa mais barulhenta de todas, tá de volta! Com episódios novos e bem barulhentos! Então prepare-se! Porque a diversão nessa casa não tem fim! Não perca os novos episódios de The Loud House, uma verdadeira família barulhenta! Próxima semana, de segunda a sexta, seis e meia da tarde, na Nickelodeon! Tchau!